Música Ontem à tarde a praça de esportes da Unesp ficou lotada. Os calouros foram divididos em grupos que competiram em várias modalidades. Na quadra esses alunos participam de uma partida de vôlei. Mas a bola é um pouquinho diferente. É uma bexiga d'água. Pode deixar cair. Só não pode estourar. Mas algumas vezes fica difícil segurar. Vale muito. É legal a integração aqui com os outros cursos. Você conhece muita gente nova. Você foge ali da sua sessão. Na quadra do lado, o que estava divertindo a galera era outra brincadeira de criança. Jockey em pouco! O Jockey em pouco. A ideia é ganhar no papel ou tesoura e atravessar o circuito. Você imaginou que na sua primeira semana de aula, na faculdade, você ia estar brincando de Jockey em pouco? Nunca, jamais. Nunca, nunca, nunca. E o que você está achando? Estou achando demais fora o sol, fora que estava pegando a minha careca. Está tudo muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Por quê? Porque é para descontrair, é para conhecer a galera. Já conheci vários veteranos. E quando você chega, você quer ficar no seu canto na miúda. Isso aqui está tirando todo mundo do buraco. Essas são atividades do batizado dos calouros da Unesp, o Baticum. Uma forma de receber aqueles que estão começando a vida universitária. É um evento realizado há alguns anos pela Atlética com o apoio das três faculdades. FC, FAAC e FEB. E ela tem o objetivo, o porquê de integrar os calouros que estão chegando. Porque a gente sabe o quanto é difícil o primeiro dia deles de aula, tudo. Então a gente promove essa integração entre os 20 cursos que a gente tem. De maneira esportiva, uma prática saudável, sem trote violento, como a gente acaba vendo por aí. E aqui é uma maneira bem saudável de a gente integrar o pessoal. Essa é a primeira semana de aula dos estudantes da Unesp. Longe dos livros e dos professores, os bichos participam de atividades recreativas. E aprendem que a universidade também é um espaço para fazer amigos. E quem não vira amigo desse jeito, na brincadeira dos irmãos siameses, mesmo sem saber direito quem era o colega de grupo, o objetivo era caminhar juntinho, sem deixar a bola cair. Foi bom participar, conhecer uma pessoa nova. O que você achou da brincadeira? Ah, estou gostando, porque agora a gente pode conhecer várias pessoas, não só do nosso curso, mas do curso dele, de outros cursos também, para poder integrar a Unesp inteira. Daí é bem mais legal. E você, por exemplo, não é do mesmo curso dela, né? Como é que foi para você conhecer gente nova, participar de uma brincadeira de criança? Ah, foi bem legal. E é meu primeiro dia da Unesp hoje, que eu entrei na segunda chamada. Então, estou adorando. No jogo de mímica, a cumplicidade entre os participantes era ainda mais importante. E não tem problema errar, porque aqui o que vale é a integração. O pessoal que está entrando agora já fica inteirado de tudo que acontece no campus, dos veteranos, e é muito legal, muito legal mesmo. Na brincadeira do Pique Bandeira, eles suaram a camisa. Os calouros passaram a tarde se divertindo, sem pensar em provas ou trabalhos. Pelo menos por enquanto. No fim do dia, uma das equipes foi a campeã. Mas o verdadeiro troféu, cada um deles levou um pouquinho para casa. Aqui é diferente do que foi na faculdade esses dias. Aqui está todo mundo junto, brincando, e eu acho que é uma experiência legal. Tanto com os veteranos, quanto com os novos bichos. Não é mais morte, não é morto, não é morto, não é morto, não é morto!